What Remains of Edith Finch foi um dos indies mais aclamados de 2017, até vencer o prêmio de melhor narrativa no The Game Awards. Mas e aí, vale a pena? E aí rapazes, tudo bom com vocês? Aqui é o Carpenedo e no vídeo de hoje eu trago uma análise de What Remains of Edith Finch, uma opinião geral sobre o game e sem spoilers. Esse é um daqueles jogos que, quanto menos você souber a respeito antes de jogar, melhor. Então fica tranquilo, só vou me ater ao que realmente interessa, nada que possa estragar sua experiência. Apenas se o jogo bate com seu perfil ou não e o que eu achei dele, de maneira geral. Então, let's bora! Antes de mais nada, é bom deixar claro que o jogo se trata de um FPX, First Person Experience. É uma daquelas aventuras single player em primeira pessoa, com foco na narrativa, sem quaisquer mecânicas de combate, sistemas elaborados ou até grandes desafios. Segue bem a linha de jogos como Dear Esther, Gone Home e Unfinished Swan. Esse último, aliás, é do mesmo estúdio. Talvez você conheça o gênero por Walking Simulators, mas honestamente, acho esse termo meio pejorativo. FPX descreve muito melhor. Então, é claro, não é um jogo que vai agradar qualquer um. Se você tá procurando um FPS cheio de ação, dificuldade ou complexidade, passa longe. Essa não é a proposta. Você joga na pele de Edith, uma adolescente que, após alguns anos, retorna à sua antiga casa, uma mansão habitada por sua família há gerações. Você é a última fente viva, em busca de respostas sobre o passado. A trama se desenrola de acordo com a exploração, através dos vários cômodos e passagens secretas pela casa. Apesar do tamanho da mansão, o game te induz por um caminho bem linear. Você vai desbloqueando novas áreas progressivamente, uma levando à outra. Aliás, isso é feito de uma forma bem inteligente mesmo. Ótimo level design. Agora, o interessante é que o jogo funciona quase como uma coletânea de histórias, e não se resume a apenas observar o ambiente e coletar registros. Isso porque existem memoriais espalhados pela casa, e eles revelam como cada um dos Fint morreu, em diferentes abordagens de gameplay. Cada antepassado de Edith é representado por uma espécie de minigame, sempre bem diferentes entre si. Eu não quero descrever cada um deles aqui pra não estragar a experiência, mas vale um exemplo, só pra se ter uma ideia. Em uma das histórias, assumimos o controle de diferentes animais, como um gato, pássaro e tubarão. Você deve pular de galho em galho atrás de um passarinho, caçar coelhos correndo pelos campos, ou atacar morsas no fundo do mar. Sempre diferente e ao mesmo tempo bem intuitivo. Essas variações de gameplay nunca deixam o jogo ficar na mesmice, e são formas bem inteligentes de se conciliar a narrativa com o gameplay. Acredito que o grande diferencial dos videogames como mídia de entretenimento, e até mesmo como forma de arte, é a interatividade. Eu não quero apenas boas histórias, eu quero que elas sejam contadas de maneiras mais criativas do que apenas cutscenes, que se utilizem do gameplay pra inserir o jogador naquele contexto, de forma que não seria possível em outras mídias. What Remains of Edith Finch é um desses jogos. Conta uma história envolvente e muito bem construída, cheia de significado, que me capturou do início ao fim. Muito disso se dá também, claro, graças à incrível direção de arte e ambientação. Os cômodos da casa são lotados de detalhes, extremamente convincentes, de forma que o próprio ambiente ajuda a contar e contextualizar todas essas histórias. O mesmo vale pra cada um dos diferentes minigames. É um jogo muito imersivo, como deve ser. Outro aspecto importantíssimo na construção dessa atmosfera é a trilha sonora. Tá presente nos momentos certos, com uma altíssima carga emocional. Há trechos onde o silêncio predomina, enfatizando a solidão, que é um tema recorrente no game, e outros onde a trilha sonora toma lugar mesmo pra envolver mais ainda o jogador. Quanto à parte técnica, vale dizer que os gráficos são muito bonitos pra um indie. Combina com a proposta do game, que é te colocar nessa outra realidade. Foi desenvolvido na Unreal Engine 4, aliás. Porém, acredito que o desempenho poderia ser melhor. O game roda 30 quadros por segundo nos consoles, até mesmo no PlayStation 4 Pro e Xbox One X, e com algumas inconsistências em áreas mais abertas, quedas de frames e tudo mais. Existem até alguns loadings inesperados em certos trechos, onde a ideia era carregar o jogo em segundo plano enquanto você se move de uma área pra outra, mas dá pra sentir aquelas engasgadas. Outro detalhe que pode incomodar alguns, a sensibilidade do controle é muito baixa, e não há como alterá-la. A movimentação também é bem lenta. No começo é estranho, mas acredita em mim, acostuma rápido, e até faz sentido com o ritmo do jogo. A dublagem original, em inglês, é excepcional, tanto da própria Edith quanto dos demais personagens, e todo o conteúdo em texto foi traduzido pro português brasileiro. As legendas, entre aspas, são inseridas no próprio ambiente, uma abordagem diferente e bem interessante, artisticamente falando. Vamos então pro veredito. Eu não conheço tantos FPX, mas esse é, até o momento, o melhor que eu já joguei, sem dúvida alguma. Tem tudo o que se espera do gênero. Trama envolvente, visual cativante e atmosfera imersiva. Além disso, subverteu as minhas expectativas com suas várias abordagens diferentes de gameplay, formas bem criativas mesmo de se contar uma história. É uma experiência curta? Sim, dura aproximadamente duas horas. Porém, é muito impactante. E condiz com o preço, entre 30 e 40 reais. E se eu te dissesse que, em dois dias, eu zerei duas vezes? Fui lá, zerei no dia seguinte e zerei de novo. Sério, cara, é realmente uma experiência única. Me capturou de jeito. Mais do que recomendado pra quem curte jogos assim, pra quem procura uma boa história, ou até mesmo não tem tanta familiaridade com videogames, e tá atrás de uma experiência mais leve. É uma ótima porta de entrada. E se você nunca jogou nada parecido, mas se interessou pelo que eu disse até aqui, vai fundo. Vale a pena dar uma chance. Então é isso, gurizada. Espero que tenham gostado. Lembrando que eu já trouxe análises de alguns jogos semelhantes aqui no canal, como Gone Home e Tacoma. Vale a pena dar uma olhada. E em breve, sai um vídeo de Firewatch também. Se essa análise foi interessante ou útil pra você, não esquece de deixar aquele like de brother, compartilhar com seus amigos e de se inscrever aqui no canal. Me ajuda demais, faz toda a diferença. Tem vídeo toda semana, sempre ao meio-dia. Também ativa o sininho pra ser notificado e não perder nenhum vídeo novo. E se você curte o meu trabalho e quer ajudá-lo a continuar, considere contribuir pelo Apoia-se. Tem recompensas bem legais pra quem participa. O link tá na descrição. Então, muito obrigado e até mais! O link tá na descrição.